Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar. Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, o rei dos rei dos reis vem, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vem, o rei dos reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sempre interna adoração. Santaremos nós, ao rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor, eu seguirei por seu amor. É sua mãe que me conduz, por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regi-me em tudo, meu Jesus. Deus, acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. doce é o teu querer. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito revivi Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Via-me sempre, meu Senhor 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 As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear O manjar que nos comprou E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear E os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Vem cear Vem cear Mesmo hoje Tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá será em Santa Luz Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça Chuvas de graça Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça 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 Plena paz e santo gozo Tenho em Ti Ó meu Jesus Pois eu criei em Tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entuando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entuando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu porém estou gozando Do favor da sua lei Entuando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Tão Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo Céu e Terra Tão me ser a mesma Rei Entuando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus De Deus Ao Calvário Milhante De paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Jesus Me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De morrer Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Sofrer Levar E sofrer E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória De morrer De morrer De morrer Eu a vou proclamar Levar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca À As Red Olhe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto Meu coração aberto está Para sempre Para sempre Para sempre Livre te hei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Para teus filhos Fala-me no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E confirmou o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Ó Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão favor O céu se reveste de trevas O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se dirá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Se tente de trevas Se tente de trevas Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com ponto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh, peço-te, vem valir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair? Pereço sem ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens do gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que levo ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração E o meu coração goza calma Que não poderá afindar Nunca comigo, ó meu Mestre E o meu coração goza Deixa o encabelado mar E o meu coração goza Sossegai 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 Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Sossegai Sossegai Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tu deixares lutar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares lutar Maravilhas de amor Te fará Te fará o Senhor Atendendo a coração Que assim dá Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares lutar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver Deixares lutar Deixares lutar Ter a paz Que o Senhor Que o Senhor pode lutar E todo o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser E todo o teu ser E todo o teu ser Quando o teu ser Quando o teu ser Quando o teu ser Quando o teu ser Tu precisas Tu precisas De Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus mesmo havendo paz calma muito verás tu precisas de Jesus na perseguição na tribulação tu precisas de Jesus eu preciso de Jesus tu precisas de Jesus pecador vem para nos que resplandeceu na cruz tu precisas de Jesus quando a morte entrar em teu próprio lar tu precisas de Jesus ante o tribunal decisão final tu precisas de Jesus eu preciso de Jesus eu preciso tu precisas de Jesus pecador vem para nos que resplandeceu na cruz tu precisas de Jesus morri na cruz por ti morri pra te livrar meu sangue ali verde posso te salvar morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim vivi assim por ti morri em dor em dor em desabor e tudo e tudo aqui pra ser teu salvador morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim sofri na cruz por ti a fim de te salvar a vida consegui morri que tu irás morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim eu trouxe a salvação eu trouxe a salvação a salvação dos altos céus louvor é certo o meu perdão é grande o meu amor é grande morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim com no que fazes por mim Canta, convida ao crente Doce será cantar Olha só para a frente Deixa o teu penar Canta na noite triste Canta no sol, na luz Ou mal assim resiste Canta pra Jesus Canta, convida ao crente Alegra o coração Louva ao Deus clemente Com feliz canção Cheio está com o mundo Perturbação e dor Canta o amor profundo O Deus salvador Canta, convida ao crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão potente Se tiveres fé Cristo se te levanta Quando medroso estás Se confia em tu canta Seu amor verás Cristo Jesus é fiel amigo Ele só Ele só Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só Ele só E pelo seu santo e sempre vela Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Nele só, nele só Mas sua glória me há repartido Nele só, nele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Nele só, nele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Nele só, nele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Nele só, nele só Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E que toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue Esqui a dor não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue só, nele só, nele só Só o sangue de Jesus guarda E também nos lavar E também nos lavar O sangue de Jesus A morada de Jesus tem poder pra nos lavar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor pra nos lavar Todo ouro é sem valor pra pagar o grão A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Seja assim Consagrada a ti, Senhor Possa sempre tu por mim Operar o seu amor A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eternal canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em teu amor Que meus lábios, Jeová Além só do teu amor A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me, ó Deus, o meu amor Enche-me do teu fervor A minha alma lava, Salvador A minha alma lava, Salvador Oh, recebe-me, Senhor Quando venha, ó Deus, o meu amor Quando venho me prostrar Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Viva para sempre sim Viva para sempre sim Amor de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, hoje o pecado em seu poder, a batalha de gestão, a vitória de Jesus. Vamos juntos, galera! Deus vai o escudo, sim da fé, pois a peleja tua é, mas a promessa temos nós, e jamais lutarmos sós. As faixas do mar não temer, mas combater até vencer, olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar, a batalha de ir, e pra sempre derrubar, com Jesus ali. Nós todos os que são fiéis, algum capitão, onde a sempre não é, como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, se você para pelejar, o Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O nome em Senhor avançar, e nos vai sermos cantar, e da salvação falar, ao nosso Senhor levar. Preciso de ir, e na salvação, e da salvação, de Deus. Os alis, todos os cristãos fiéis, a longa vital, onde és eternamente, o mundo a largar. Esse é Calébio Neto, é isso aí. Calébio Neto 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 Oh, aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva manará Na fonte de abrigo, Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá A um glorioso cristão é pensar-se Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas, Jerusalém Lâng-lâng-lâng... A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Quando a angelical trometa Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar Oh, que gozo vai na glória Oh, que gozo vai na glória Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o céu for enrolado Quando o céu for enrolado Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Creio ver-te muito breve e bem maior Combatendo a iniquidade, o vício e o crime Redimida aos pés de Cristo, o Salvador Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Develar a escuridão, minha alma anseia Do teu meio onde o Evangelho prega a paz Espalhando livros santos a mãos cheias A vitória, meu Brasil, alcançarás Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo vil Dá que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus, o meu Brasil Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar 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 Glória a Deus, o Evangelho de Jesus te quer salvar Glória a Deus, o Pai eterno Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louco Eu te louco Eu te louco Eu te louco Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Que merece o louvor Temos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louco Eu te louco Eu te louco Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Demos nós ao Santo Espírito Seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louco Eu te louco Eu te louco Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória a Jesus Glória dai ao Santo Espírito Ao Deus, meu Espírito Ao Deus, trino, nossa luz Eu te louco Eu te louco Eu te louco Oh, Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue Pois seu sangue limpa o pecador Meu Brasil Nação gigante e muito sublime Creio ver-te Muito breve e bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho O Evangelho de Jesus te quer salvar Develar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio O Evangelho prega a paz Espalhando livros santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo viu O Evangelho Da que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa De Jesus Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho O Evangelho de Jesus te quer salvar O Evangelho de Jesus te quer salvar Vitória Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Se eu andar Se eu andar Em plena luz E confiar Só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Vitória a Deus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus 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 Dará a mim Eu sei Vitória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 BRAVA GENTE BRASILEIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CUA IGREJA INCLAMA CONselho ETERno AMOR SEJA O SEU PROGRAMA CMPRIDO e CONVIDOU Então os salvos de Jesus Lutando firmes pela cruz Que fugirão de Cristo a luz Por toda a pátria Amém Avançai fiéis soldados Contra as hostes infernais Ouve-se de guerra a pratos Homens de gideão sejais Destino a ilusão O terror da própria morte Não nos turma o coração Torna Deus o fraco forte Pelo sangue do cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Hei de vencer Com Jesus o verdadeiro Hei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados A seguir o pavilhão Em luna frente arborado Por Jesus nosso capitão Escutamos Escutamos O clamor Dos que foram abatidos Vamos logo Sem temor Em socorro Dos feridos Pelo sangue Pelo sangue Do cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Hei de vencer Hei de vencer Com Jesus o verdadeiro Hei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados Sempre fortes a lutar E os povos escravizados E de avante A liberdade Manda Cristo Avançar A vanguarda Dos remidos Calardão De alcançar Os que forem destemidos Pelo sangue Do cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Hei de vencer Com Jesus o verdadeiro Hei de vencer Pelo seu poder Pelo seu poder Tem melhor que Jesus Não acharei Ele só Para sempre Hei de estar E de coração Amar Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus Está Jesus Nele só Vou confiar Quem aqui Pode me saciar Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor E fiel Senhor A vaidade Do mundo Acabará Tudo aqui E a seu tempo O fim dará Para sempre Somente Há de durar Quem na luz Quem na luz De Cristo Andar Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Já em mim Está Jesus Já em mim Nele só Vou confiar Quem aqui Pode me Saciar Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor Entre os homens Não buscarei A luz Não mais vivo Mas vive Em mim Jesus Sua graça É bastante Para mim Não terá Não terá No céu Mas fim Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus Nele só Vou confiar Quem aqui Que pode me Saciar Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor Smol Audio Jungle Audio Jungle Aurea 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 Jungle Obrigado.